Sete minutos? Sente o escasso dos beats Cê não é suficiente, me responde Isso é o melhor que cê pode fazer Não importa o quanto tente O sol sempre estará acima de você A meia-noite, na escuridão Se me encontrarem, não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como o orgulho Humano que ocupa o topo dos class Nascido num berço de ouro Filho de rei, nobre desde a criação Eu fui maltratado desde que era novo E quem me chamava de fraco era meu próprio irmão Eu não podia mais, só sofrer calado Eu só tinha apanhado, nunca revidado E sem controle a minha força eu quebrei seu braço Fui condenado, julgado, amaldiçoado Jurado de morte, eu tive que fugir O que seria de mim se não fosse a rosa Eu fui para longe, até descobri Que eu era a tua última força monstrosa Esse foi só o começo de uma trajetória Pra que não esquecessem meu nome jamais Lembre-se do brilho no meu olhar O mais forte é dos pecados capitais Encalando, tire as mãos da Rita Você não tem força pra ter queilo da terra Esse machado foi feito para mãos divinas E não para insetos que vivem nas trevas Somente com um simples movimento Eu porto o mandamento pelo meio Corre e vire pedra pra saber que não é forte Até mesmo os antigos demônios temem a morte Na meia-noite, na escuridão Se me encontrarem, não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como um orgulho Humano que ocupa o topo dos quais Brilhando forte como o sol Iluminando a cena Daqueles mais fracos que eu Eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais forte do que o capitão O pecado que nunca vencerão Escanua O pecado que nunca vencerão Escanua O pecado brilhoso como um leal O pulcão, é Posso rugir de um leão, é Porque se ajoelhou na minha frente Deixou uma mueta cair no chão Sou humano feito de arrogância e orgulho Com você que se enganou de achar que era como eu Que mesmo insignificante fosse que era como eu E se eu poder teria a chance de se comparar ao meu Mas quem tem meu correu que ficou morreu E ninguém venceu que não fosse eu Você não entendeu durante a noite Logo o sol intenso Pra varrer com seu brilho Dos 10 mandamentos Na meia-noite na escuridão Sem me encontrarem não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como um orgulho Humano que ocupa o topo dos maus A-ha! A-ha! Pode crer! Na vez... Sete minutos! Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Escreve aí! Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Rumo ao 5 milhões! Brilhando forte como o sol Oh, 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 oh! Sua, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, oh, oh! Eu só sinto pena, e mesmo que eles achem que não Eu sou mais batido que o capitão O pecado que nunca vencerão Escanua, maravilhoso como o leão Escanua Cê não é suficiente, me responde Isso é o melhor que cê pode fazer Não importa o quanto tente O sol sempre estará acima de você A meia-noite na escuridão Se me encontrarem não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como o orgulho humano Que ocupa o topo dos pás Nascido num berço de ouro, filho de rei Nobre desde a criação Eu fui maltratado desde que era novo E quem me chamava de fraco era meu próprio irmão Eu não podia mais, só sofrer galado Eu só tinha apanhado, nunca revidado E sem controle a minha força Eu quebrei seu braço, fui condenado, julgado, amaldiçoado Jurado de morte, eu tive que fugir O que seria de mim se não fosse a roça Eu fui para longe, até descobri Que eu era dono de uma força monstruosa Esse foi só o começo de uma trajetória Pra que não esquecessem meu nome jamais Lembre-se do brilho no meu olhar O mais forte dos pecados, capitais Encalando, tire as mãos da Rita Você não tem força pra queguê-lo da terra Esse machado foi feito para mãos divinas E não para incêndios que vivem nas trevas Somente com um simples movimento Eu parto o mandamento pelo meio Corre e vire pedra pra saber que não é forte Até mesmo os antigos demônios têm a morte Na meia-noite, na escuridão Se me encontrarem, não temerão Pois minha força vem com a luz das manhãs Ao meio-dia eu mudo tudo Um poder grande como um orgulho humano Que ocupa o topo dos quais Brilhando forte como o sol Luminando a cena Daqueles mais fracos que eu Eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais forte do que o capitão O pecado que nunca vencerão Escanor Maravilhoso como o leão Brilhando forte como o sol Luminando a cena Daqueles mais fracos que eu Eu não sinto ódio Eu só sinto pena E mesmo que eles achem que não Eu sou mais forte do que o capitão O pecado que nunca vencerão Escanor Maravilhoso como o leão